Como sabemos, a Série D é a quarta divisão do futebol brasileiro e nela podemos encontrar diversos estádios espalhados por todo o país. Neste vídeo, vamos explorar todos os estádios da competição e conhecer um pouco mais sobre eles. Então, se você é fã de futebol e quer conhecer mais sobre os estádios da Série D, este vídeo é pra você. Confere só! A primeira edição da Série D do Campeonato Brasileiro foi realizada em 2009, quando a CBF enxugou a Série C do Brasileiro de 64 equipes para 20 clubes. Desde então, a quarta e última divisão do futebol brasileiro define os classificados através dos rankings dos estaduais. Grupo A1 Águia de Marabá O Águia manda seus jogos no estádio Municipal Zinho de Oliveira, que tem capacidade para 5.500 pessoas. Princesa dos Solimões O Princesa manda seus jogos no estádio Gilbertão, que tem capacidade para 15.000 pessoas. Nacional O Nacional manda seus jogos na Arena da Amazônia, que tem capacidade para 44.300 pessoas. O Maitá O Maitá manda seus jogos na Arena da Floresta, que tem capacidade para 20.000 pessoas. Porém, é liberado pela CBF apenas 13.700 lugares. São Francisco O seu estádio é o Carlos Alberto Simão Antônio. Porém, o clube vai mandar seus jogos na Arena Acreana, que tem capacidade para 12.000 espectadores. São Raimundo de Roraima O Mundão manda seus jogos no estádio Canarinho, que tem capacidade para 4.556 espectadores. Trem O Trem manda seus jogos no estádio Zerão, que tem capacidade para 13.680 pessoas. Tunaluso A Tunaluso brasileira manda seus jogos no estádio Francisco Vazquez, que tem capacidade para 6.500 espectadores. Grupo A2 Ferroviário O Ferroviário manda seus jogos no estádio Elzir Cabral, que tem capacidade para 4.200 espectadores. Fluminense do Piauí O Fluminense manda seus jogos no estádio Albertão, que tem capacidade para 52.300 pessoas. Parnaíba O Parnaíba manda seus jogos no estádio Pedro Alelar, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Tocantinópolis O Tocantinópolis manda seus jogos no estádio João Ribeiro, que tem capacidade para 10.150 lugares. Tocantinópolis Cordino O Cordino vai mandar seus jogos no estádio Leandro Cláudio da Silva, que tem capacidade para 600 espectadores, um dos menores estádios da Série D. Calcaia O Calcaia manda seus jogos no estádio Raimundão, que tem capacidade para 4.000 pessoas. Maranhão O Maranhão manda seus jogos no estádio Castelão, que tem capacidade para 40.149 lugares. O Clube também pode mandar seus jogos no Inhozinho Santos, que tem capacidade para 11.429 lugares. Atlético Cearense O Atlético Cearense manda seus jogos no estádio Antônio Cluz, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Grupo A3 Nacional de Patos O Nacional manda seus jogos no estádio José Cavalcante, que tem capacidade para 11.000 pessoas. Potiguar de Mossoró O Potiguar vai mandar seus jogos no estádio Nogueirão, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Globo O Globo vai mandar seus jogos no estádio Barretão, que tem capacidade para 10.000 espectadores. Souza O Dinossauro vai mandar seus jogos no estádio Marizão, que tem capacidade para 12.400 espectadores. Santa Cruz O Santinha vai mandar seus jogos no conhecidíssimo estádio Arruda, que tem capacidade para 44.000 espectadores. Iguatu O Iguatu vai mandar seus jogos no estádio Morenão, Pacajus. O Índio Cacique vai mandar seus jogos no estádio João Ronaldo, que tem capacidade para 3.000 pessoas. Campinense O Campinense vai mandar seus jogos no estádio Amigão, que tem capacidade para 19.000 espectadores. Grupo A4 Bahia de Feira O Bahia de Feira manda seus jogos na Arena Cajueiro, que tem capacidade para 7.000 espectadores. Sergipe O Sergipe tem o estádio João Hora, porém o clube vai mandar seus jogos no estádio Batistão, que tem capacidade para 15.500 espectadores. Falcon O Falcon pode mandar seus jogos no estádio João Cruz ou na Arena Batistão. O time é recém-criado e ainda não tem um estádio próprio. Retro O Retro manda seus jogos na Arena Pernambuco, que tem capacidade para 44.300 pessoas. Jacuipense A Jacuipense manda seus jogos no estádio Eliel Martins, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Atlético de Alagoinhas O Atlético vai mandar seus jogos no estádio Carneirão, que tem capacidade para 16.000 espectadores. Asa e Cruzeiro de Arapiraca Os dois devem mandar seus jogos no estádio Coraci da Mata Fonseca, ou simplesmente o Fumeirão, que tem capacidade para 12.000 espectadores. Grupo A5 Ceilândia O Gato Preto manda seus jogos no estádio Abadião, que tem capacidade para 4.000 pessoas. Iporá O Iporá vai mandar seus jogos no estádio Ferreirão, que tem capacidade para 6.520 pessoas. Anápolis O Anápolis manda seus jogos no estádio Jonas Duarte, que tem capacidade para 20.000 espectadores. Real Arquemes O Real Arquemes manda seus jogos no estádio Valerião, que tem capacidade para 5.000 pessoas. Interporto O Interporto manda seus jogos no estádio General Sampaio, que tem capacidade para 2.000 pessoas. União Rondonópolis O União manda seus jogos no estádio Lutero Lopes, conhecido como Caldeirão, que tem capacidade para 19.000 pessoas. Operário de Varja Grande O Operário vai mandar seus jogos no estádio Dito Souza, que tem capacidade para 2.600 pessoas. Brasiliense O Jacaré manda seus jogos no estádio Cerejão, que tem capacidade para 27.000 espectadores. Grupo A6 Nova Iguaçu O Nova Iguaçu manda seus jogos no estádio Laranjão, que tem capacidade para 4.700 torcedores. Atletique O Atletique manda seus jogos no estádio Joaquim Portugal, mais conhecido como Arena Unimed, que tem capacidade para 3.500 espectadores. Porém, apenas 2.303 lugares estão liberados. Democrata de Governador Valadares O Democrata manda seus jogos no estádio Mamudão, que tem capacidade para 8.675 pessoas. Santo André O Santo André manda seus jogos no estádio Bruno José Daniel, que tem capacidade para 12.000 espectadores. Portuguesa Carioca A Zebra manda seus jogos no estádio Luso Brasileiro, que tem capacidade para 6.437 pessoas. Real Noroeste O Real Noroeste manda seus jogos no estádio José Olímpio da Rocha, que tem capacidade para 5.820 pessoas. Vitória do Espírito Santo O Vitória manda seus jogos no estádio Salvador Venâncio da Costa, que tem capacidade para 3.000 espectadores. Rezende O Rezende manda seus jogos no estádio do Trabalhador, que tem capacidade para 7.400 torcedores. Grupo A7 15 de Piracicaba O 15 manda seus jogos no estádio Barão da Serra Negra, que tem capacidade para 18.000 espectadores. Maringá O Maringá manda seus jogos no estádio Willi Davis, que tem capacidade para 20.000 pessoas. Cascavel O Cascavel manda seus jogos no estádio Olímpico Regional, que tem capacidade para 28.125 lugares. Crack O Crack manda seus jogos no estádio Janervino da Fonseca, que tem capacidade para 8.500 espectadores. Ferroviária A Ferroviária manda seus jogos na Fonte Luminosa, que tem capacidade para 20.000 espectadores. Operário O Operário manda seus jogos no estádio Pedro Pedrocian, ou simplesmente o Morenão, que tem capacidade para 38.122 pessoas. Patrocinense A Patrocinense manda seus jogos no estádio Pedro Alves do Nascimento, que tem capacidade para 10.250 pessoas. Inter de Limeira A Inter de Limeira manda seus jogos no estádio Limeirão, que tem capacidade para 18.000 espectadores. Grupo A8 Aimoré O Aimoré manda seus jogos no estádio Monumental do Cristo Rei, que tem capacidade para 10.000 pessoas. Ercílio Luz O Ercílio Luz manda seus jogos no estádio Aníbal Costa, que tem capacidade para 6.800 pessoas. São Joens O São Joens manda seus jogos no estádio do Pinhão, que tem capacidade para 5.200 pessoas. Caxias O Caxias manda seus jogos no estádio Centenário, que tem capacidade para 22.132 pessoas. Novo Hamburgo O Novo Hamburgo manda seus jogos no estádio do Vale, que tem capacidade para 5.196 pessoas. Camboriú O Camboriú manda seus jogos no estádio Robertão, que tem capacidade para 3.500 pessoas. Concórdia O Concórdia manda seus jogos no estádio Domingos Machado de Lima, que tem capacidade para 5.000 pessoas. E o último clube, o Brasil de Pelotas, que manda seus jogos no estádio Bento de Freitas, que tem capacidade para 10.200 torcedores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre os estádios da Série D de 2023. Cada um deles tem suas histórias e características únicas, e são lugares especiais para times e torcedores. Esses estádios são palcos de muitas emoções e disputas acirradas, que fazem o futebol uma paixão nacional. Obrigado por assistir e até a próxima.